A Cidreira e as Cornetas Invejados, detestados Paiado, cara feia Nós, moça, quer ter luar? A Cidreira e a Cidreira Por Rangelia e Mayanga Todos os pais povos da nieve Paiado, cara feia E a Cidreira e a Cidreira Olha a Rosa da Kisawa No Benfica do Marçalé Tanta gente sunga-sunga A Roleto está Rolayé Música A Cidreira e a Cidreira Música 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 Música